Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro, basta arrepiar Quando lhe ver os peços você se acolher Eu sou o teu ser o mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua forma de prazer sem desfastar Sou o teu sonho, fica de criação, o teu sonhar Eu sou a tua forma, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz por dia Sou a pele e proteção, sou o teu amor Sou o teu cheio, aberto, marro na sua cor Eu sou a tua saudade de mim Sou o teu sangrar ao ver minha batida Sou o teu peito, a milagre de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu sangrar ao ver minha batida Sou o teu ego, a tua alma Sou o teu céu, o teu encarno, a tua cama Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou a pele, a tua amada Sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu, eu e você Eu sou o meu, eu e você Eu sou o teu amor, a tua forma Eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz por dia Sou a pele e proteção, sou o teu calor Sou o teu cheio, aberto, marro na sua cor Eu sou a tua saudade de mim Sou o teu sangrar ao ver minha batida Sou o teu peito, a milagre de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu amor, sou o seu amor Sou o teu oeste, a tua alma Sou o teu céu, o teu encarno, a tua cama Eu sou o teu luz, sou o teu dedinho Sou o teu nada, sou a pele, a tua armada Eu sou teu mundo, sou teu poder Eu sou tua vida, sou meu, meu, meu E você Eu sou teu mundo, sou teu mundo